Então pessoal, vamos começar com essa aula sobre o substrato do bonsai, pessoal. O que é substrato? Afinal, o que é substrato? Pessoal, hoje a aula vocês vão entender tudo sobre substrato. Substrato é o que nós utilizamos para plantar o nosso bonsai no solo. Aqui, diferentemente do que muitas pessoas pensam, nós não vamos usar terra. Nós não vamos usar terra. Tem pessoas que até utilizam terra como parte do substrato, mas terra pura não. Pessoal, o substrato é uma composição. Ele vai reunir vários componentes. O substrato é formado de mais de uma coisa. Nós vamos estudar muitas coisas hoje. E a primeira coisa que eu vou falar é que nós não usamos terra pura. Não se usa terra pura nos bonsais. Até mesmo pessoas que utilizam a terra sempre misturam a terra com alguma coisa. E por que não se utiliza terra? Lembra dessa plantinha aqui? Nós utilizamos ela no vídeo de como comprar mudas de viveiro. Vocês lembram dela? E todas as mudas de garden, elas vêm em terra pura. E por que nós não podemos usar a terra em bonsai? Como a gente molha todo dia, olha aí. Olha aí a terra, pessoal. A terra, pessoal, faz empoçar o bonsai. E a gente molha todo dia. Todo dia a gente precisa molhar o bonsai. E como vocês já estudaram aqui nas primeiras aulas, eu até sujei a mão aqui de terra com água. E as plantas de garden, elas vêm nessa terra. Às vezes é uma terra vermelha que não tem nutrientes. É uma argila que acumula muita água. E a gente vai observar até mesmo nessa planta aqui, quando nós fizermos o transplante dela na próxima aula. Vocês vão ter uma aula só sobre transplante. Vocês vão observar, ou já observaram, vocês já sabem dessa informação, talvez, se é o pessoal mais avançado aí. Vocês observaram que quando a gente tira uma planta de um pote desse aqui, para colocar ele em um vaso de bonsai, a maioria das raízes que tem lá não são as raízes finas. As raízes finas que são as raízes que tem os poros, são raízes de absorção. Aquelas raízes bem fininhas. Nesses vasos costuma ter aquelas raízes bem grossas. Porque a planta tem dificuldade de absorção. Ela vai furar aquilo ali com dificuldade e vai emitir raízes mais de sustentação muito dura. Então ela substitui bastante a Wakadama japonesa nos quesitos de porosidade, de absorção de água. Também que ela consegue absorver águas e nutrientes. E principalmente ela vai estar influenciando aqui, nos tópicos que precisa. Todo substrato precisa ter duas coisas principais. A gente vai estudar aqui agora. O que todo substrato precisa ter? Precisa ter... Precisa ter... Primeira coisa. Vai precisar ter ar. Oxigênio. Exatamente. Daqui a pouquinho vocês vão entender por quê. Vai precisar ter arenação. É chamado de arenação. Vai precisar ter arenação. E aqui vai ser o O2, pessoal. Aqui o substrato precisa ter o O2. Isso aqui, o pessoal, quando está começando, não importa muito com isso, do O2. Mas você que está começando aqui pelo curso, você vai começar a importar com isso desde essa aula aqui. Prato. Tá bom? E a gente vai, depois que estudar os tipos, a gente vai aqui para o estudo prático deles. A gente pode dividir os substratos, basicamente, em dois grandes grupos. O primeiro grupo é chamado de grupos inorgânicos. Inorgânicos. Os grupos inorgânicos são os compostos que não se degradam com o tempo. Como, por exemplo, a caqueira é um composto inorgânico. Pedrisco é um composto inorgânico. A brita zero, que nós vamos falar um pouquinho e tem muita polêmica sobre a brita. A gente vai falar sobre a brita também. Então, são compostos que não se degradam. Eles se perpetuam durante o tempo. E tem os compostos orgânicos. E tem os compostos orgânicos. O melhor substrato, como eu falei, é uma mistura dos dois. Vai ter que ter o equilíbrio. Então, pessoal, agora vocês vão ver, agora, na lente de aumento, cada um desses componentes. Essa aqui que nós vamos ver primeiro é o cupinzeiro, pessoal. Olha aí como é que ele é em uma lente de aumento. Super lente de aumento. Dá pra ver que ele é bem poroso. Ele é bem poroso. Deixa eu tentar configurar a câmera aqui pra ficar mais ajustável pra vocês. Pronto. Agora tá melhor. Tentar aproximar mais aí. Agora sim. Agora nós vamos dar um zoom aqui. Olha aí que bacana. Aqui a gente tá quase no nível microscópico. Eu não posso nem tremer muito. Então, esse aqui é o cupinzeiro. O outro aqui é um cupinzeiro menor. A granulometria dele é bem menorzinha. Tá vendo? Parece que é grande, mas é bem menorzinha esse aqui. A diferença de tamanho nós usamos... Eu vou explicar isso pra vocês daqui a pouco, sobre a diferença de tamanhos. Eu vou até escrever aqui pra não esquecer. Agora aqui a gente tá vendo a caqueira. Essa aqui é a menorzinha delas. Ela é toda porosa também. E esses poros aí, ó, ajudam a absorver nutrientes, acumular a água. E deixar o nosso substrato denante e ir acumulando umidade. Agora aqui a gente vai passar pelas cinzas. As cinzas, os compostos das cinzas queimados. Muito rico em nitrogênio. Agora nós vamos passar em cima do esterco de vaca. Então pessoal, vocês viram aqui a olho nu o substrato. Aqui vários componentes que você pode juntar esses substratos. Então como é que vai ser a composição do substrato, pessoal? O substrato é a união. Utilizar matérias orgânicas que tendem a acumular mais água. Como por exemplo, eu mostrei aqui pra vocês o esterco. É mais vantajoso pra essa planta. Coloco essa coisa de plástico. E não pode bater na coisa de plástico sem nada. Isso aqui é um investimento de mais ou menos 200 reais. Mas é um investimento muito barato. Porque você vai conseguir fazer as suas telhas de graça o resto da vida. Sendo que se você fosse comprar a caqueira. Em um ano, dependendo se você tiver poucas plantas. Em dois anos, se você tiver poucas plantas. Em um ano você já gasta mais do que isso. Comprando caqueira. Caqueira costuma ser variada de 7 a 15 reais o quilo. Então se você comprar a 15 reais, digamos assim. Em 10 quilos você gasta 150 reais. Em um dia eu produzo mais de... Grátis galera. Esse vídeo foi mais um dos resumos do nosso curso completo de bonsai galera. O curso do Brasil mais barato em relação ao número de aulas galera. É o curso mais completo que vocês já vão ver por esse valor. São só 299 reais por mais de 60 horas. Total de 70 aulas com mais de 60 horas. Desde o nível iniciante, intermediário e avançado. Tudo isso em um só curso. Eu praticamente vou pegar na sua mão e te guiar. Se você gostou desse vídeo, você vai adorar o curso. É realmente por enquanto o valor mais barato do mercado por esse tanto de aula. Mas eu queria fazer uma coisa acessível e mais uma coisa. Se você se afiliar ao curso e convidar 5 amigos para participar do curso, se afiliando com você. O que acontece é que o seu curso vai sair de graça. Esse foi um vídeo exibido na quarta-feira. Quarta-feira tem uns vídeos de resuminho aqui, essas amostras grátis. Mas não se preocupe. Nós vamos continuar aqui com os vídeos de bonsai todos os sábados às 8h30 da noite de forma normal. Então te aguardo sábado 8h30 da noite. Gostou desse vídeo? Clica na descrição do vídeo que tem todas as informações desse super curso de bonsai completinho. Com carinho meu para vocês.